Os bandidos não estão dando trégua, não bastasse o terror que estão tocando em Chapecó, agora também nas cidades vizinhas. Hoje à tarde, hoje segunda-feira dia 30, telespectador e telespectadora. Uma ação muito rápida por parte de dois marginais, dois assaltantes, dois larápios, dois amigos do alheio, invadiram uma lotérica na cidade de Chaxim, lotérica Mômoli. Lá tinha aproximadamente cinco clientes na lotérica. Um elemento armado com um revólver entrou na lotérica e deu voz de assalto. Ele numa ação muito rápida, ele tenta entrar então nos guichês, a porta estava fechada, ele salta, ele salta. Foi cinematográfico. Ele saltou então, esses guichês pulou por cima e começou a pegar o dinheiro. Inclusive, uma caixa que estava ao lado, teve que se obrigar. Ele obrigou a caixa a entregar todo o dinheiro, ela jogando dinheiro para este bandido, para este milhante. A ação foi muito rápida, então ele sai correndo da lotérica e atravessa a rua. E de outro lado, de outro lado, um outro elemento, com uma motocicleta, já o aguardava. E aí empreenderam fuga sentido ao bairro Santa Teresinha. O assalto foi na avenida Plínio Arlindo de Mês, em Chaxim. O Peca Momoli estava apavorado e falou a respeito deste assalto nesta lotérica. 30 minutos atrás, 1h35, a gente viu pelos vídeos que entrou um indivíduo armado, encapuzado, e chegando nos caixas, com a arma na mão, e disse que era um assalto, né? E como a porta está enxaveada, tinha dois clientes, ele que tentou arremontar a porta, com a porta enxaveada não conseguiu, ele deu um embalo e pulou por cima, por cima, todos os vidros saindo do guichê, botando a mão no dinheiro que estava no caixa. Peca, já se sabe informar aproximadamente quanto foi levado nessa ação? Não, a gente não sabe, a gente foi feito o levantamento, mas acredito que não é muito, porque ele só botou a mão no dinheiro que estava no caixa da frente, entendeu? Aí ele saiu correndo, abriu a porta, que ele por dentro dá para abrir, saiu correndo, a nossa funcionária sócia saiu atrás dele, ele embarcou numa moto e deu um tiro para trás. Ah, ele fugiu em uma motocicleta, então a informação inicial que Populares teriam nos repassado é de que ele teria recebido auxílio de um Peugeot na fuga. Então essa informação não confirma, fugiu em uma motocicleta. Exatamente, do outro lado do prédio da esquina estava uma moto estacionada com outra pessoa em cima e ele embarcou de caramba e conseguiu fugir. A gente sabe que ele acabou preferindo alguns disparos de arma de fogo, né? Mas e aqui na lotérica ele chegou de repente a agredir alguém, alguém se machucou? Não, aqui dentro da lotérica, graças a Deus, ninguém se machucou, ele não disparou tiro e também não agrediu ninguém. Somente ele pulou por cima, a gente vê uma imagem triste disso aí, mas infelizmente acontece. Nós estamos passando isso para a nossa cidade, infelizmente, todo dia a gente vê, não sei o que vai acontecer com a nossa cidade, Chapecó também, o Rio de Janeiro está muito pesado. E aqui em Xaxim, acho que é uma cidade pacata, uma cidade humilde, e nós estamos passando por esses medos que toda a população está passando. É surpreendente, é surpreendente como os marginais são ágeis, são astutos e logram êxito, porque a polícia e diversas guarnições saíram no encalço deste elemento. Ele ainda deu dois tiros para o alto lá fora, para intimidar a população. E até agora os elementos não foram localizados, não foram recapturados. Fica aí o trauma, o registro daqueles clientes que estavam na lotérica e o proprietário, que perdeu uma quantia ainda nem calculada ou aproximada de quanto seria o valor levado neste assalto relâmpago na cidade de Xaxim. É a população de Chapecó, é a população de Xaxim, é a população de Águas Frias, que também o seu Gervásio Zamelo, empreendedor, foi assaltado. Na noite de sexta para sábado, é Nova Itaberaba, os assaltos estão em todas, todas as cidades. Nós tivemos a cooperação nesta reportagem das imagens do vídeo monitoramento extraídas do nosso amigo, companheiro, repórter Flávio Carvalho, lá da cidade de Xaxim. Imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.